Oi, começando mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai levar o Davizinho, Davi, pra comprar um presente pra ele. Ele ficou esses dias no hospital, então é um dia muito especial pra gente, que ele já tá de alta, já tá em casa há uns dias. Então a gente resolveu presenteá-lo, né, com um presente ele vai escolher alguma coisa, porque não foi fácil pra ele, foi bem difícil pra ele ficar no hospital. Então é isso, vamos lá, vou mostrar pra vocês. E ah, vocês estão me vendo de batom, com uma maquiagem arrumada, mas a gente demorou mais ou menos umas 3 horas pra todo mundo conseguir se arrumar e sair de casa. Então a gente tá nessa missão de tentar sair de casa faz um tempo, mas vamos otimizar isso aí, nas próximas saídas vai ser um pouco mais rápido. E eu tô até achando estranho eu estar de batom, toda maquiada, mas eu gosto. Às vezes eu gosto de me arrumar, sabe? Presente? Ele viu a loja e já começou a bater palminho e falar presente, né, Davi? Quem quer presente, levanta a mão. Ai, que lindo. Ele tá todo feliz que ele vai ganhar presente. Abrir. Abrir? Não, vamos escolher um, escolhe um. Vamos passear por outros lugares? Pausa pra dança. Bola? Tá falando bol. Muito bem, Davi. Sexta? Como você sabe que é essa de basquete? Sexta. Sexta. Já é a segunda bola que o Davi tá trazendo, porque ele viu uma cesta aqui, ó. Ele não tem jeito, ele não quer olhar mais nada, ele já quer brincar de cesta. Olha o tamanho dele. Eu já mostrei essa rap pra vocês, mas ela é enorme. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau? Uau, uau. Carinho, Davi, não. Uau, uau. É, uau, uau? É, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. A gente olhou um monte de coisa. O Davi, ao mesmo tempo que ele quer tudo, o que ele mais quer é brincar de bola. A gente não sabe o que vai levar, a gente só leva uma bola. Ele já tem tanta bola que eu nunca vou levar outra bola. Mas aqui, ó. Cesta. Ele quer fazer cesta ali, ó. Não teve jeito, a gente teve que levar uma cesta de basquete para o Davi. E aí o Vitor comprou também esses bonequinhos, depois eu mostro em casa pra vocês. Mas, gente, ele ama bola. Ama bola. Então, em casa eu mostro tudo pra vocês. É um uau, uau? Uau, uau. Uau. Que dia é esse presente. Ai. Cadê? Ai. Mãe. 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 Que presente legal pra mim. Abriu. 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 Quanto ao uau, Davi. Abri. Pode abrir. Que lindo esses uau, uau. Não é, Pris? É da Patrulha Canina? Você gostou, Davi? Amém. Uau, uau, uau. Uau, uau. Quantos uau, uau. Acabou. Acabou. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Ok. Miu. Suu, muu. Acabou. 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 Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Lindo. Lindo. Te amo. A gente chegou em casa. Já fiz o Davi dormir. Gente, tadinha. A gente ia sair pro restaurante. Então tá muito cansado. A gente preferiu vir pra casa. E olha o que a gente pediu. McDonald's. A gente não é acostumada a pedir mac. Mas hoje deu uma vontade. Nossa. Até eu tô com vontade. Porque eu nem sou muito fã de hambúrguer. Aqui, comendo um maczinho. Assistindo a Fran. Eu adoro a Fran. Ela vem pro Brasil. A gente tá... Eu tô adorando acompanhar essa mudança dela. E aí comendo o mac. Enquanto o Davi dorme. Então a gente tá aqui comendo. E daqui a pouco ele acorda. E ele vai abrir os presentes dele. Você vai abrir seu presente? Vai. Quer ajuda? Tira da sacola. Davizinho já acordou da soneca querendo abrir presente, Davi. Não foi o vovô que te deu. Foi o papai. Papai. É o papai. É o papai. Que legal, Davi. É uma cesta. Você viu a cesta? Estamos aqui montando a cesta. Ela é bem tranquilinha de montar. E ela é de prender na porta. É uma... É uma... Uma... Você quer tomar? Esse é do papai. É do papai. A gente colocou a cesta aqui. Ai, quase, papai. Vai, Davi. Vai. Cesta. Vai, Davi. Vai. Cesta. Muito bem. Um, dois, três e... Cesta. Ele vai pegar todas as bolas e vai fazer cesta. Já é noite. Mudamos os looks. Porque tá muito frio em São Paulo. A gente tá indo no shopping, no mercado. Eu queria comprar uma lembrancinha pra minha amiga que vai voltar pros Estados Unidos. E hoje eu vou lá me despedir dela. Então eu queria comprar uma lembrancinha. E a gente precisa ir no mercado. E é isso. Estamos indo. Davi acordou super tarde. Ele não costuma sair à noite, mas ele acordou muito tarde. Então a gente tá indo com ele mesmo. Eu não sei porque eu tô ofegante. Mas então a gente tá indo lá. Já que ele acordou tarde, dá pro Davi junto. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Eu ainda não sei o que eu vou comprar pra ela, né? Mas eu quero comprar uma lembrancinha. Então é isso. Beijos. Chegamos aqui no shopping. Foi difícil achar uma vaguinha pra estacionar. Mas achamos a vaga pra estacionar. Davi tá vendo as luzes, assim, de Natal, né? Ai, eu adoro esse tempo tatuando. Tá muito frio. Tipo, muito frio mesmo, assim. Eu tô... Ai, vem. Eu queria comprar... Os dois ali atrás. Eu queria comprar pra minha amiga alguma coisa que remessaria. Que essa é a nossa infância, né? Porque a gente fecha há muitos anos. E que ela levasse pros Estados Unidos. E que lembrasse de mim quando ela visse. Então eu vou no Imaginário. Que é um lugar que a gente sempre se deu presente. Mas faz muito tempo que eu não compro nada lá. Então eu não sei o que tem. E eu vou lá ver. Mas eu queria uma coisa que ela gostasse. Que lembrasse de mim, sabe? Pra ela realmente guardar de recordação. Porque vai saber quando eu vou ver ela de novo. Tem essa coleção aqui de Friends. Ai, eu acho que ela ia amar esse fone de ouvido do Friends. O meu preço. Ai, eu acho que ela ia botar. Tem a caneca. Caderno. Tem essa parte aqui também. Olha que lindo. Ai, eu amei. Olha que fofo, gente. Eu amei essa garrafinha pra mim. Olha que maravilhosa. Mas tudo tão perfeito. Ai, sério. Eu amei tudo. Eu lembrei que ela comprou um novinho desse. Ou ela tá usando da Irma dela. Mas ela tem um novo desse. Ai, eu não sei. Eu não sei se ela gostaria de uma bolsa dessa. Eu acho que isso aqui ela ia amar. Mas eu não sei se eu vou comprar pra ela. Mas é a cara dela. Essa coisa meio doida. Ai, ai, eu não sei. Eu amei tudo. Tudo, sério. Eu vou fazer isso. Eu achei que isso era um caderno. Mas é um planner. E eu vou levar pra ela. Porque eu acho que vai ser muito bom pra ela se organizar no que vem. E ai, eu amei. Meu Deus do céu, sério. Muito lindo. E eu vou levar um pra mim também. Porque eu não sou nada boba. Eu amei. A gente passou aqui no mercado. E a gente já vai pra casa. Cada vez a gente tá extremamente cansado. Muito cansado. Eu achei que ele ia tá... Não ia tá cansado porque ele acordou tarde. Mas ele tá assim, exausto. Então a gente vai pagar aqui. Eu vou deixar eles em casa. E vou lá na casa da minha amiga. Ficar um pouquinho lá. Eu também tô bem cansada. Pra falar bem a verdade. A gente passou aqui no mercado. E aqui já vamos pra casa. Tô aqui. Vim me despedir da minha amiga. Agora deve ser uma e... Três. Três. Uma e treze da noite. Uma e dezenove. Uma e dezenove da noite. Tô indo pra casa. A gente comeu uma pizza. Tomou uma coca. Eu dei o planner pra ela. Ela adorou, né? Eu amei, gente. Mas elas não querem aparecer. Mas é isso. Agora são mais ou menos 1h40 da manhã. Eu tô muito cansada. O Davi me acordou hoje. Seis horas da manhã. Mamãe, mamãe. Então eu tô, tipo assim, muito cansada. Mas é muito bom ver as minhas amigas ter esse momento, sabe? Porque depois que o Davi nasceu, é basicamente minha vida gira em torno dele. Então ter esse momento, sabe? Como mulher e com as minhas amigas. Como jovem mesmo. Porque a gente fala besteira, a gente fofoca, enfim. Conversa, sabe? É muito, muito bom. E ao mesmo tempo que eu tô muito feliz pela minha amiga que ela vai voltar pros Estados Unidos. Que é o que ela queria. Ela gosta de lá. Ela gosta de morar lá. Então eu tô feliz por ela. Mas eu tô muito triste que ela é minha melhor amiga. É uma das únicas amigas que eu saio, que eu vejo. Eu tô muito chateada, porque eu vou sentir muita falta dela. Então se você tá vendo esse vídeo, vou sentir muita falta. Irei te visitar. Mas tô feliz por você. Que você é pra onde você gosta. Pra onde você se identifica. Mas eu tô triste. Porque eu vou sentir sua falta. E ela é daquelas amigas que topa tudo, sabe? Ela quer me ver. Então, tipo, ela topa passeio com o Davi. Ela topa almoçar, jantar. Café da tarde. Ela topa qualquer coisa. Inclusive, eu ia na casa dela às vezes à tarde. Eu não fazia um cafezinho pra mim antes da aula. Então vai. Eu vou sentir muita falta. Então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal. E comentar aqui embaixo se vocês também gostam de vlogs como esse. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma